As mulheres, elas são cada vez mais exigentes, né gente? Elas querem que o homem seja todo forte, toro e musculoso, e ao mesmo tempo querem que o homem seja romântico, sensível e delicado. Se as mulheres não repararam que o dia que elas encontram um cara que seja forte, toro e musculoso, ao mesmo tempo romântico, sensível e delicado, esse cara só vai querer saber de outro cara forte, toro e musculoso e romântico, sensível e delicado. E além de ser forte, toro e musculoso, romântico, sensível e delicado, o homem tem que ter um conhecimento técnico sobre todos os eletrônicos do mundo. Porque as mulheres vão mandar ele consertar alguma coisa, vão mandar ajeitar o telhado, arrumar a hora do meu telhado, arrumar o DGT, fazer umas coisas assim. Sofria muito com isso que a minha mãe, ela chegava comigo e falava assim, meu filho, faz o fogo pra mim, pega essa geladeira aqui, põe na garagem, e vê pra mim porque eu só estou interno, tá emperrando. Eu falei, peraí mãe, peraí, a geladeira é muito pesada, a gente tá no 16º andar, a garagem fica lá embaixo, tem 8 anos mãe. E comunicação com criança é uma coisa difícil, o Carlos Alberto tem filho pequeno, sabe como é, a gente como é adulto, a gente não tem muito bem como se comunicar com uma criança, a coisa mais inteligente que a gente fala é, e aí campeão, como esse moleque vai ficar, cadê, eu sou campeão, cadê meu prêmio, cadê, a gente tá, vamos lá. E se a criança ficar, se tu ficar com raiva da criança, a criança começa a rir da tua cara, sabe, tá com raiva dela, ela ri da tua cara. Ela ri sem falar nada, mas a gente sabe o que ela quer dizer, ela fica falando assim, tu não é meu pai, vai bater. E se tu faz alguma coisa contra essa criança, ela começa a chorar, e começa a chorar muito, e a intenção daquela criança é fazer com que toda a sociedade saiba que ela está chorando. E nesse momento, nesse momento você é um merda, porque você fez aquela criança chorar. E o que a gente faz pra se justificar pra sociedade, todo mundo sabe o que fazer. Você vai olhar na cara das pessoas, colocar a mão na cabeça da criança e dizer, isso aqui é sono, isso aqui é sono, você vai levar a criança pra um canto, olhar na cara dela e dizer a frase que mais vai humilhar ela em toda a história da vida dela. Você vai olhar nos olhos dela, apontar na cara dela e dizer, tu quer aparecer? Você vai ter uma escravo, seus amigos? Eu sei. A criança vai ficar transtornada. E se tem coisa que transtorna a criança, uma coisa que eu já passei, é assim, eu não sei se isso acontece com vocês aqui também, mas toda vez que eu abro a porta da geladeira da minha casa, tem sempre um super bonder ali, de onde vem a criança? O fabricante já coloca o super bonder lá, ele sabe como é que é? E quem não viu o super bonder é porque ele está escondido, ele está escondido atrás dos pacotinhos de maionese e ketchup que vem na pizza, e você deixa lá pra sempre, fica lá pra sempre aquele negócio, e embaixo tem quem? Aquele terço de limão que está seco, que você usou uma vez também, fica lá pra sempre, e do lado aquele resto de queijo ralado, que você também usou só uma vez, e está fechado com o pregador do varal da cueca, que está fechado lá e troca. E é isso, gente. Obrigado, obrigado, Carlos, a gente tem a oportunidade, valeu, galera. E aí E aí